Bá, 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 bá Faça um relatório aí, o que que você comeu? O café da manhã, pra ver o que que você comeu? O que que é? Faça um relatório aí, o que que você comeu no café da manhã? Não, só comer coisa normal, só uma mãozinha que era Não comi, não comi presunto, comi queijo Pão com queijo Bola de coco Até mesmo Emídee Até mesmo Que deve ter que pegar a papinha dele lá. Vamos junto, eu procuro. Eu posso ir lá, mas não tem a mínima ideia onde pode estar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL